No silêncio da noite, ela me chama No silêncio da noite, ela me chama Vem amor, vem pra nossa cama Vem amor, vem pra nossa cama Quero fazer amor com você Quero cavalgar, quero sentir prazer Quero fazer amor com você Quero cavalgar, quero sentir prazer Cavalga, cavalga, cavalga manhinha Cavalga no papai até você perder a linha Cavalga, cavalga, cavalga manhinha Cavalga no papai até você perder a linha Vai cavalga, cavalga, cavalga manhinha Cavalga no papai até você perder a linha Cavalga, cavalga, cavalga manha Cavalga no papai até você perder a linha Pogotó, 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 pogotó A galopa vai gostoso Pogotó, 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 pogotó Cavalga bem, vem cavalona Cavalga bem gostoso E essa é nossa tambinha, hein? Cavinhão O pai da fuleiragem No silêncio da noite, ela me chama No silêncio da noite, ela me chama Vem amor, vem pra nossa cama Vem amor, vem pra nossa cama Quero fazer amor com você Quero cavalgar, quero sentir prazer Quero fazer amor com você Quero cavalgar, quero sentir prazer Cavalga, cavalga, cavalga manha Cavalga no papai até você perder a linha Cavalga, cavalga, cavalga manha Cavalga no papai até você perder a linha Cavalga, cavalga, cavalga manha Cavalga no papai até você perder a linha Vem Pogotó, 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 pogotó Pogotó, 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 pogotó Cavalona Galopa com o rapaz, vem Papi tu Chama, pé de galinha Papi tu, 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 tu O pai da fleraia O papi chegou pra sua alegria Alô, topes da balada O site dos estourados E eu tô nele, hein Galopa